E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife E o vídeo de hoje é muito foda, é muito irado Porque eu vou mostrar pra vocês um... Mano, é muito insano isso aqui, sério Cara, é um controle diferenciado Você que joga videogame Assim, que nem eu, é hardcore, certo? Você não é um profissional de um estilo de jogo Mas, mano, você joga todos os jogos Você precisa ter uma pegada melhor no controle E você também quer ter um controle irado Olha o que eu acabei de receber da GG Controles, velho Que animal É um controle de Play 4, né, como vocês podem ver Só que, além de personalizado, ele tem algumas diferenças Eu vou mostrar elas pra vocês Essa aqui é uma linha nova da GG Chama Casual E eles quiseram me mandar Porque é exatamente o que se enquadra bem Com o nosso estilo de gameplay, né Eles produzem controles profissionais também Eu também vou receber um de Xbox One Eu trago aqui pra vocês depois e mostro Mas esse aqui, ele é um Casual E qual que é o diferencial dele? Ele tem um preço muito próximo do controle normal Do Playstation 4, né Então, tipo, porra, eu vou comprar o meu segundo controle, velho Ele tem uma proximidade daquele outro controle Só que ele vem, mano, otimizado pro uso Otimizado em que sentidos? Bom, primeiro de tudo Além do cabo, né, de força Isso é um pouquinho maior que o do Play 4 normal Ele vem com esses padzinhos de borracha Eu vou mostrar pra vocês E o controle, velho Além de animalescamente personalizado Porque tem várias frentes, tá ligado? Então eu escolhi a frente stickers Eu achei mais a cara da gente Que é essa... Eita, pô, peraí que tá bem presinha aqui Bom, já soltei já Adeus a embalagem E aqui está O... Como é que ele é, né Olha que controle bonito Não, sem maldade Olha esses stickers, velho E animal Que atrás ele tem o grip também, galera Então assim É uma textura diferenciada Eu acho que o foco tá possibilitando Que vocês vejam aí Que a textura é diferenciada Isso aqui é pra otimizar A pegada do controle, certo? Então além de ficar muito mais bonito Muito diferenciado É também pra otimizar a pegada A pega na hora de jogar, certo? Vem com o manual e tudo Pra ver que é o controle original Realmente otimizado E cara, eu vou montando o grip dele aqui É o grip colorido pra vocês verem Que é uma opção também Na verdade Eu jogo com o control freak, né Também, pessoal Eu gosto de jogar com esses extensores de analógico É o jeito que meu controle está atualmente Aqui os dois um lado... Opa, tô tampando Como é que vocês querem ver assim, né Um lado a lado do outro E vocês podem ver que tem o control freak no meu controle Que é o que tudo indica Eu não sei Eu vou testar com o grip que a GG manda E vou testar com o control freak Eu basicamente prefiro o control freak Por enquanto, né Olhando assim Porque o grip vai ser só realmente pra melhorar a pegada Mas eu vou fazer o teste E eu falo pra vocês E a melhor notícia É que a GG está com parceria aqui com o canal Então se você quiser comprar agora de Natal Um controle foda Porque tipo, mano A gente precisa de um segundo controle Pra chamar um amigo pra jogar FIFA e tal Obviamente que aí você empresta o controle antigo E você usa esse aqui Usando o código de cupom PATIFARIA Lá no site da GG O link vai estar aí no topo da descrição Você ganha 5% de desconto Então já não tem como ficar melhor Além de pegar um controle Pica pra caralho Você ainda pode pegar 5% de desconto Em qualquer produto e tal No total das compras Então entra lá no site e confere Tem também a rede social O mais legal deles é seguir a rede social Porque eles ficam postando diversos modelos novos Eu vou colocar só o grip aqui E vou ver se eu consigo colocar Ah, é tipo, é facinho colocar Ah, sussa, velho É uma capinha mesmo É tipo uma capinha de celular Só que pro bagulho Pô, mas ficou bonito Ficou da hora Ficou engraçado Se liga, eu coloquei só em um dos analógicos Certo? E dá uma melhorada na pega No controle Porque ele tem umas bolinhas Eu não sei se vai dar pra ver O foco da câmera nunca ajuda nessa hora Mas aqui em cima tem umas bolinhas Então, cara, dá uma estendida animal No analógico É irado, eu gostei E protege também, né O que é mais maneiro também Esse aqui é o primeiro controle Esse é só o unbox dele Praticamente, né Eu vou testar ele um tempo E eu trago o review pra vocês Se vocês quiserem recomendações Sobre controles e coisas do tipo Tem aí na descrição também Todas as minhas redes sociais Mas o pessoal da GG responde muito bem A loja não é gigantesca Então eles tem um atendimento excepcional O tipo de atendimento que eu gosto Então, o Twitter da GG Tá aí na descrição E o link pro site deles Caso você queira E lembrando, na hora de comprar Eu uso o cupom PATIFARIA Pra ganhar 5% de desconto No controle Beleza? GG Controles, obrigado Tamo junto E daqui a pouco eu trago pra vocês também O controle de Xbox One Que esse aí eu peguei com paddles E, mano, vocês vão ver O bagulho aí é profissional Pra jogar, tipo Alguns estilos de jogos Esse aqui já vai te dar um desempenho melhor Em jogos casuais Tipo GTA Mano, pra jogar GTA Esse aqui tá sensacional E... Mas também vai ter o de Xbox One Que aí vai tá realmente focado Em algum outro estilo Eu vou explicar tudo No de Xbox One Beleza? Então assim, vamos terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixa aí nos comentários Se você curtiu o controle Se você curtiu o estilo dele Ou se você prefere outro estilo Dá uma olhada lá na linha dos caras Tem umas linhas Carbono Thunder Eu acho animal a linha Carbono também E você pode personalizar botão Puta, é muito foda E aí, me falem qual que é a favorita de vocês Eu peguei a minha favorita Eu imagino que a de vocês O gosto é diferente, né? Eu quero saber a opinião de vocês Então, é assim que vamos terminando mais esse vídeo Queria agradecer a todos que assistiram até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!